Olá, queridos e queridas, bem-vindos a mais um vídeo, mais um conteúdo deste canal de jornalismo independente e entretenimento. E também, de segunda a sexta, se transforma num canal de humor com o Jornal dos Feltrinos, mais conhecido como o Jornal dos Coices. Se você quiser ajudar, se você acredita que existe ainda jornalista independente, você pode se inscrever no canal e colaborar aí para divulgar o canal, porque quando você se inscreve ou você dá aquele polegarzinho aqui, os algoritmos do YouTube distribuem. Se você não acredita que existe, fala, ah, jornalista independente, é tudo militante, tudo miliciano, né, tudo fez o L, etc. Aí você assiste alguns vídeos aqui e checa o meu conteúdo. Bom, vamos lá. Eu tento trazer sempre conteúdo exclusivo aqui, ou análises, pelo menos, tentar ser um pouco diferenciado no que eu faço, minha especialidade é televisão, é mídia, tá bom? E hoje eu quero trazer uma notícia que, por um lado, é extremamente triste e, por outro lado, ainda bem que ela não é totalmente trágica. Isso aqui que vocês estão vendo é um telão, deixa eu mostrar para vocês a história. É exatamente isso. Tem uma vítima em estado grave, é essa notícia exclusiva aqui para vocês, aconteceu na última sexta no Morumbi. Uma história muito triste, aconteceu por volta das 22 horas e 10 minutos. minutos. Ai, ai, gente, aconteceu no estúdio, já vou falar para vocês aqui, no estúdio 2, onde grava o programa Viva a Sorte. Muita gente não conhece, né? A Bande tem um programa aqui de esses BATs, né? Vamos dizer, tá aqui, ó, ele é apresentado aqui, né? Você ganha prêmios, etc. A RedeTV tem, todo mundo tem esses programas agora, né? Esse aqui não é especificamente uma BAT, né? Mas é esses sorteios aí, enfim. E eu recebi aqui, com exclusividade de fontes, né? Infelizmente, a história. Isso aqui é um painel, bom, ele tem entre 450 e 500 quilos, gente. É um negócio enorme. Ele é levado de um lado para o outro, dentro dos estúdios aí da Bande. Ele caiu em cima de dois funcionários. Eu não vou falar o nome dos funcionários aqui. Bom, estavam montando ele lá, ele despencou, caiu em cima dos dois, um machucou bem a perna, perna direita, ficou bastante ferido, e o outro fraturou a bacia. Isso aconteceu vinte e duas horas e dez minutos, não tinha ninguém para atender, o ambulatório da Bande estava fechado, tiveram que chamar o SAMU, vocês sabem como funciona o SAMU, né? Para quem precisar do SAMU, eu digo para vocês, orem muito, porque em São Paulo o negócio é bem feio. Eu sei, né? Na pandemia foi pior ainda, eu lembro que eu precisei durante a pandemia, não. Antes da pandemia, né? Minha mãe veio morar comigo aqui em 2015, 2016 e toda hora precisava ser internada, né? Por vários problemas aí cardíacos. E se eu falar para vocês a quantidade de dinheiro que eu gastei em ambulância, porque assim, nunca podia o SAMU. Eu não sei como foi com vocês, né? Chegou um dia, problema de eu estar desesperado aqui. É engraçado, né? Porque isso é serviço público e isso não funciona nada, né? E chegou um dia de uma médica ligar aqui, porque eu falei assim, minha mãe está morrendo, eu estou botando ar nela, né? Oxigênio aqui, desesperada, tem 85 anos, 84 na época. E a médica basicamente ligou aqui em casa para falar assim, olha, não vamos poder fazer nada, né? Enfim. E é isso que aconteceu na Bande também, aí parece que foi um diretor do RH da Bande, chegou aí para lá de madrugada já, acho que era umas 11 horas, era uma madrugada. E queria levar no carro dele o funcionário menos machucado. E aí o pessoal lá começou a brigar, não vai levar, vai ter que ser SAMU. Enfim, o SAMU levou e um deles foi liberado já, vai ficar um tempo de molho aí, agora o outro vai ser operado provavelmente hoje, dia 14 de outubro. E o pior não é isso, gente. É pior que eu fico sabendo que esse mesmo telão caiu no último dia 29, e aí por muito pouco não esmaga outra pessoa. Porque esses dois aí, eles estavam meio do lado, segundo o relato. Então bateu aqui na bacia de um, fraturou, e o outro pegou a perna, eles conseguiram viver. Agora, esse outro ia cair na cabeça dele, diz que ele deu uns passos para frente antes, gente, é obra e graça, né? E conforme ele saiu da frente, o negócio caiu imediatamente na frente, foi um negócio de, sabe, o destino? Enfim, isso que a Bande está passando, gente, eu vou falar para vocês, para mim é muito triste, eu sempre falo aqui, eu sou absolutamente parcial pela Bande, é a emissora que eu mais gosto, dá a TV aberta, está passando por uma fase, a gente achou, né, 2020, todo mundo em crise aí, a Bande investindo um monte de dinheiro aí em programação, e agora passando por isso aí de novo. Olha, é bem triste a história. história. Então ela investiu, por exemplo aí, né, Fausto Silva, quem não lembra, né? Imagem ruim, hein? Investiu no Fausto Silva, não deu certo, né? O que mais que ela fez? Gente, olha só isso. Fórmula 1, né? O que que ela fez? Investiu uma grana feia aí na Fórmula 1, e o que que acontece? Levou um golpe aí, levou um calote de uma bete, veja, tanta bete funcionando, tanta bete dando dinheiro para tanta gente, e justo a Bande, justo ela toma um calote de 40 milhões de reais, reais, e por causa disso, a Bande perdeu a Fórmula 1 para a Globo. A Bande que já vendeu todos os ativos que ela podia, né, tudo que ela tinha, vendeu imóveis, inclusive a família Saad vendeu imóveis, vendeu as antenas de transmissão, sabe, cortou custo, cortou cargo, unificou o departamento, tentou investir na programação, lembra? Ressuscitou aí o departamento de esporte, apostou numa programação de espetáculos à noite, tudo deu errado, comprou um monte de série, investiu em novela turca, e olha, gente, investiu em novela turca quando a novela não pegou, não dava tanta audiência, agora a novela turca explodiu, então é lamentável, sabe, isso que está acontecendo com a Bande, entrou numa nova dificuldade, tem alguns fornecedores que não estão prestando mais serviço, falam assim, não senhor, eu não quero, eu não quero prestar serviço para a Bande, porque, sabe, não está pagando, que eu saiba, não está atrasando o salário ainda, tem isso também, eu sei que tem um negócio chamado BV, eu já falei várias vezes, né, um negócio que foi inventado pela Globo, que eu, particularmente, como jornalista que cobre mídia, considero indecente, explicando para vocês o que é, o que a Globo inventou, a Globo inventou esse negócio chamado BV, eu chamo de bônus de venda, mas o nome é outro, mas que seja, uma agência de publicidade pega lá a conta do Banco Itaú, esse Banco Itaú fala assim para a agência, olha, esse ano aqui eu tenho 200 milhões de reais para investir em publicidade, onde que o Banco Itaú investe? Você vê o Banco Itaú na Record? Na RedeTV? Na Bande? Na SBT? Não, você vê tudo do Banco Itaú na Globo. Por quê? Porque a agência de publicidade não é besta, a agência de publicidade chega lá na Globo e fala, e aí, dona Globo, olha quanto eu tenho esse ano no Banco Itaú, 200 milhões, queremos investir, patrocinar seu esporte, tudo que for de futebol, o que mais? Vamos investir no Banco Itaú, que o Luciano Huck é nosso garoto de propaganda, tá aí, 200 milhões. Aí a Globo fala, opa, então a gente vai fazer o seguinte, o BV de vocês, vamos devolver 10%. O que que é o BV, então? O que que é o devolver 10%? Desses 200 milhões, a Globo pega e devolve para a agência 20 milhões antecipados. Por que que ela devolve? Porque ela quer. Então, do dinheiro que o Banco Itaú deu para a agência, e o Banco Itaú ainda vai pagar a agência pelo serviço, a Globo também paga a agência, ela devolve 20 milhões para o Banco Itaú, então a agência recebe duas vezes. Gente, isso é imoral, é ilegal em qualquer país do mundo, mas no Brasil é assim. Então, por isso que a Globo, além da histórica vantagem que ela teve desde o período militar, de vantagens que ela teve tanto na infraestrutura como na preferência dos investimentos do governo e de estatais, ela ainda inventou isso para ela manter. Então, qual é a agência publicitária que vai querer investir no SBT, na RTV, na Record? Então, além dela manter a liderança de uma maneira que eu diria artificial, né? Porque estão enfiando dinheiro de forma artificial, porque, vamos lá, no passado ela tinha uma programação muito melhor, né? Mas caiu bastante a qualidade, está perdendo bastante a audiência, mas ela tem, o que sobrou para ela? O BV, né? Mesmo assim, está perdendo audiência ao ponto de, este ano, pela primeira vez na história, a internet está com mais publicidade do que ela. Por isso que ela está tão interessada na regulamentação das redes sociais, e não mais na regulamentação da mídia, que ela sempre lutou contra. Entendendo? Então, a Band, que eu saiba, por estar nessa dificuldade enorme, é uma empresa que não paga BV. Primeiro porque a família Saad, porque o Johnny Saad acha um absurdo, o que está certo. Segundo, porque ele também não teria nem dinheiro para fazer esse pagamento. Então, veja, a Globo paga a agência publicitária antes mesmo dela investir, porque ela está sentada num caixa de 5 bilhões, enquanto a Band deve ter bilhões de dívida, né? O SBT também não tem dinheiro para isso, etc. Só que essa cultura do BV se espalhou, e hoje ninguém consegue viver sem pagar BV para as agências publicitárias, tá bom? Então, graças a Deus, aí está todo mundo bem, queria mandar o meu abraço aqui, o apertado para a família aí do rapaz que vai ser operado, vai correr tudo bem, tenho certeza. E aí, duas tragédias, vamos tomar cuidado com esse maldito telão, né? Vamos benzer ele, porque, né? Pelo jeito, tá bom? Obrigado, queridos.